Onde você vai, Maria? Ah, é? Só comprar isso aí? A sua mãe mandou o cartão de crédito? Não. Mandou não? Oi? Ela tinha que ter mandado o cartão de crédito junto com você, ué. É, manda um beijo pra mamãe. Aqui, Maria, ó. Aqui, ó. Tá se achando independente. Tá fazendo a feira mesmo, ó lá. Presta atenção. Tia, seu cartão tá liberado aí, tia? Que a Maria tá fazendo uma comprinha. Maria, tá bom, já enchei o carrinho. Aí. Manda lá pra tia pagar agora. Fala, tia, paga pra mim. Vamos lá. Esse aí também? Eita, tudo isso? Agora vamos levar o carrinho pra tia. Vamos lá. Tá bom, já encheu. Não cabe mais nada. Já encheu. Tia. Tia. Tia.